Alice significa de linhagem nobre. Alice se destaca por seu charme mágico, seu grande carisma e sua capacidade inata de assumir responsabilidades, tornando-se uma líder. Ela é muito gentil, mas aproveita essa inclinação e seu senso de humor para enfrentar questões sérias e profundas. Ela é capaz de fazer um discurso interessante, mesmo que o tópico pareça entediante. Alice é carinhosa e muito sensível. Embora muitas vezes possa parecer séria, ela está empenhada em tornar as pessoas próximas a ela. Em suma, Alice tem uma personalidade brilhante, alegre e extremamente comunicativa. Alice, portanto, é refinada, sensível, tem um forte senso de justiça e o amor é fundamental. Música Música